Música 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 Que bom aspecto Mas parece-me bom, amor Que bonito, vou tirar uma foto Música Mas o que estás a fazer, Max? O que pensas a comer sem deixar por uma story no Insta? Mas por que tirar uma foto A hambúrguer que eu estou a comer? Sei lá, para recordarmos os nossos momentos juntos Para as pessoas virem para nós Fazermos coisas bonitas Para isso tiras-me uma foto eu a comer o hambúrguer, não é? Até poderes tirar uma foto a dar um beijo Mas não sei se já estou qualito a cebola Tu não entendes nada? Assim fica horrível Tens a uma foto direitinho Uma foto bonita Para mostrar as pessoas que vim comer a um ciclo bonito Por que rai é que alguém há de querer saber Se vês comer fora? Não é comigo que andas? Não avisaste a tua mãe Por que vim as comer fora? Não estou a entender Olha, eles também não têm no Insta Que vão já estar fora a passear Viajar até à Tailândia Também gostava de vender coisas bonitas Mostrar que vou a sítios bonitos também, não é? Mas contigo é difícil Tu nunca me levas a passear Agora estás a ser mentirosa Tu no outro dia não fomos a pé durido Ver lá os meninos a andar de canoa Não podias ter tirado uma foto Vamos sempre para os mesmos sítios Já tirei lá fotos, não tinha story lá Já me pude uma foto no feed lá Estar a pôr mais fotos lá Então o pessoal vai pensar que sou muito quitada Não sai daqui Olha só o tempo que estás aí com essa conversa das fotos A tua hambúrguer vai ficar fria E olha que o tio Fafá vai ficar triste Já tirei foto ao hambúrguer Agora tiras-me tu maminha a comer o hambúrguer Para fazer uma story pelo menos Se pronto anda lá vamos fechar isto Já está Isto está tudo mal Tudo mal apanhas o hambúrguer Olha, hambúrguer para se comer Estás aí cheio de coisas Lentes frutas do jantar Olha a comida vai ficar fria Eu não entendo Hoje chega a conclusão que pode ser Do instagram Eu estou até de se rir Só se querem ter inveja uns aos outros Querem mostrar quem é que faz as melhores atividades Quem é que vai aos melhores restaurantes Quem é que vai viajar Quem é que tem o amor mais louco e romântico Ora, tudo para meter-nos uns aos outros Até para tirar uma foto ao pôr do sol gira Competem Já acabaste? Sinto certeza que o hambúrguer está frio Estás aí na letra em vez de me tirás a foto Tu não ouviste nada Só vais ficar descansada quando todos souberem que podemos comer fora E não ficares de casa a comer batata cozida Com o peixe cozido Eu vou embora Olha, não vais armar agora aqui um escándalo Eu vou embora, estou fácil E a comida vai ficar aqui, queres ver? Eu vou mandar vir a conta e pronto Oh menina, chega aqui Ah, você não é aquela menina do instagram? Eu admiro muito seu trabalho Você não gostaria de fazer um stories para a gente? A gente oferece a refeição? Oferecem? Sem pagarmos nada? Pois, eu até aceitava Mas o meu namorado quer ir embora E não quer que ninguém saiba que nós estamos aqui Não vai dar, obrigada Ah, que pena Então eu já vou trazer a conta, está bem? Descente Oh amor, então ela disse que ia ser de graça se tu tirasses uma foto E tu não aceitaste Anda lá, tira uma foto e eu tiro-te as fotos que tu quiseres Que se a tempo sobra dinheiro para depois eu fazer uma aposta Oi, tu não gostar a brincar com a minha cara? Opa Opa Onde um gajo a trazer as pessoas a jantar fora e é esta merda? Oh menina, se eu criar um instagram você não me oferece ao menos as entradas Só uma Ou um pininho